Salve, salve! Estou passando aqui para convidar vocês para conhecer meu mais novo álbum chamado Viola do Mundo. É um álbum que contém 10 faixas com músicas na viola caipira. Tem blues, tem tango, tem a nossa música regional. É um álbum feito com muito amor e eu estou passando aqui para convidar vocês a conhecer esse trabalho. O álbum é gratuito. Você me manda uma mensagem em box e eu envio para você o álbum ou por e-mail ou por WhatsApp. Mas com esse período que nós músicos, nós artistas estamos passando, eu vou disponibilizar aqui também minha conta e o PicPay e quem quiser fazer uma compra virtual desse álbum com qualquer valor, eu ficarei muito feliz e ajuda também na manutenção da gente colocar música boa para o mundo. Seja luz para tudo e para todos. Muito obrigado!